Fala galera, Ziegfeld aqui na área, novamente trazendo uma pequena informação aí sobre mais um game que logo mais vai estar chegando aqui para os mobiles, que é claro, Mega Man X Dive. Galera, um novo Mega Man Mobile que já até chegou fase de teste, a galera já jogou e está todo mundo chapando com o game. Mano, eu não sei exatamente a data que ele vai realmente ser lançado, mas pelos testes e todos os vídeos que vemos, galera, está incrível. O jogo vai conter missões clássicas, usando até de uma nova versão para os celulares. A gente vai ter quase aquele Mega Man X basicão lá do NES reformulado e todas aquelas fases que a gente tinha, boss e coisa e tal, vai vir para esse novo game de um jeito melhorado. Galera, está muito bonito de ver mesmo e o mais legal é que eles estão trazendo tudo para a versão mobile, para não ser só um jogo para a gente fazer final, mas sim um multiplayer online, porque a gente vai ter a parte de multiplayer até baseado em co-op, mas também em PVP, mano. Os caras estavam fechando a porrada dentro do game, eu achei isso incrível mesmo. É algo que eu acho que nunca foi visto em Mega Man até hoje, Mega Man de luta, entendeu? É doideira, 3x3 tem um monte de coisa, galera. Tá muito louco, eu acho que o game tá insano, é um dos que eu mais aguardo, junto até com o Castlevania que eu acabei de postar e tomara que esse vídeo não tome strike que nem o do Castlevania tomou também, né? Porque a Konami pegou ali, mas galera, não tem muito o que dizer, né, sobre o game. Tá aí, já tá rodando, mas teve a fase de beta teste, infelizmente eu não consegui pegar uma chave pro beta, mas assim que o game for lançado, eu trago mais pra vocês aí. Então, eu vou deixar uma gameplayzinha aí pra vocês darem uma olhadinha no game, mas, mano, de cara é isso, cara. Nós vamos ser também um Mega Man Mobile incrível. Mega... Mega Man X-Dive. É nóis, galera. Fui! Fui! Mega Man X-Dive. Mega Man X-Dive. Mega Man X-Dive. Corpo. Mad X-Dive. P inadmível. Teto Analytics X-Dive.